O jornalismo e a cultura sergipana perderam de seus maiores expoentes. Jornalista e escritor sergipano, Amaral Cavalcante morreu aos 73 anos na madrugada da última terça-feira, após se sentir mal e ser internado às pressas. Nascido em Simão Dias, foi fundador da Folha da Praia em 1981, jornal que marcou época em Inharacaju. Nos últimos anos, participou do conteúdo e edição da revista Cumbuca, editada pela Segraze. Imortal da Academia Sergipana de Letras, ele ocupava desde 2011 a cadeira de número 39, que tem como patrono o poeta Joaquim Martins Fontes da Silva. Vamos ver um trecho do programa Expressão, aqui da TV Aperipê, com a interpretação de um dos seus poemas, Romance da Aparição. Porque cantar é preciso, mais que nunca, e dividir tua coleção de cores, mesmo a efêmera manhã e o duro som do teu grito, com quantos forem teus filhos ou teus irmãos, arrancados do ventre opresso da pátria, neste tempo de cuidados. Lembranças, é o que ficará do companheiro, do amigo, Amaral Pavacante, que foi em vida, sinônimo de respeito, de alegria e amizade, no jornalismo, na poesia, na produção cultural. Cananda Micaela, para o Boletim Jornal da Peripê.